Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, através desse recado que Ele mandou eu te entregar. Então escuta em nome de Jesus. Meu filho, o diabo tem tentado te desanimar de todas as formas possíveis. O seu coração tem estado mais ansioso e apertado do que de costume, não é mesmo? O medo está batendo a sua porta, oprimindo você, te machucando. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você tem um pai. Levanta a tua cabeça e seja forte. Seja forte apenas um pouco mais de tempo. Porque eu estou prestes a te levantar. Eu estou prestes a cumprir na tua vida a minha promessa. Você nunca saiu do meu pensamento. Eu estou contigo em todos os momentos. Recebeu esse recado de Deus? O Senhor está contigo. E em nome do Senhor Jesus, Ele está prestes a cumprir na tua vida a promessa dEle. Deixa o seu nome nos comentários para eu orar por você hoje ainda. E clica aqui e passe a me seguir para eu ser boca de Deus na tua vida quando você precisar. Deus te abençoe. Deus te abençoe.